Música O seu amor agora Com a saudade depois Sem o carinho ver na vida fora Antes que o fim vá entre nós dois Quero sua companhia E caminhar com a mesma direção Mais certo que o certo dia A vida nos depare em alguma restrição Quero jovens em vida Meu sorriso a me iluminar De despedida Não restarei no caio Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero jovens em vida Forridas Do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero jovens em vida Forridas Do jardim do amor Do nosso amor Quero jovens em vida Quero jovens em vida Quero jovens em vida Quero jovens em vida Forridas Do jardim do amor Do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero jovens em vida Quero jovens em vida Quero jovens em vida Do jardim do amor 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 Do jardim do amor